Qual a diferença entre hipismo e equitação nenhuma é sinônimo assim eu pratico equitação eu faço hipismo é sinônimo o que pode ser mais talvez é que o hipismo é uma modalidade que tem suas regras claras equitação talvez quem for montar ali um envolve cavalo equitação é de equestre que envolve cavalo hipismo é uma é um esporte né que tem suas regras tem tudo mas para a gente aí do dia a dia é igual é sinônimo